História do Karatê O Karatê começou como um sistema de luta comum conhecido como o Chintra-classe Peixin dos Ryukwans. Depois que as relações comerciais foram estabelecidas com a dinastia Ming da China pelo rei Sato de Xu em 1372, algumas formas de artes marciais chinesas foram introduzidas nas ilhas Ryukyu pelos visitantes da China, particularmente da província de Fujian. Um grande grupo de famílias chinesas mudou-se para Okinawa por volta de 1392 com o propósito de intercâmbio cultural, onde estabeleceram a comunidade de comemora e compartilharam seu conhecimento de uma ampla variedade de artes e ciências chinesas, incluindo as artes marciais chinesas. A centralização política de Okinawa pelo rei S.H. Hashi em 1429 e a política de proibição de armas, aplicada em Okinawa após a invasão do clã Shimazu em 1609, também são fatores que promoveram o desenvolvimento de técnicas de combate desarmada em Okinawa. Os primeiros estilos de Karatê são frequentemente generalizados como Shurite, Nahate e Tomarite, nomeados em homenagem às três cidades de onde surgiram. Cada área e seus professores tinham katas, técnicas e princípios específicos que distinguiam sua versão local dite das outras. Membros das classes altas de Okinawa eram enviados à China regularmente para estudar várias disciplinas políticas e práticas. A incorporação do Kung Fu chinês de mãos vazias nas artes marciais de Okinawa ocorreu em parte por causa dessas trocas e em parte por causa das crescentes restrições legais ao uso de armas. Os kata de Karatê tradicionais têm uma forte semelhança com as formas encontradas nas artes marciais de Fujian, como o Fujian White Crane, Five Ancestors e Gangro Kwan, Punho Duro e Macio, pronunciado o Gokin em japonês, outra influência veio do sudeste asiático, particularmente de Sumatra, Java e Melaka. Muitas armas de Okinawa, como o Sai, o Tonfa e o Nunchaku, podem ter se originado no sudeste asiático e arredores. Sakukawa Kanga estudou pugilismo e luta com bastão, Bo, na China de acordo com uma lenda, sob a orientação de Kozokun, criador do Kuzanku Kata. Em 1806, ele começou a ensinar uma arte de luta na cidade de Shuri que ele chamou de Tudi Sakukawa, que significava Sakukawa da mão da China. Esta foi a primeira referência registrada conhecida à arte de Tudi. Por volta da década de 1820, o aluno mais significativo de Sakukawa, Matsumura Sokon, ensinou uma síntese dos estilos de Shurichi Tomarichi e Shaolin. O estilo de Matsumura mais tarde se tornaria o estilo Shorenryu. Matsumura ensinou sua arte a Itozo Anko, entre outros. Itozo adaptou duas formas que aprendeu com Matsumara. Essas são Kuzanku e Shianan. Ele criou as formas Pingan, Eyan ou Pinan em japonês, que são Katas simplificados para alunos iniciantes. Em 1901, Itozo ajudou a introduzir o Karatê nas escolas públicas de Okinawa. Essas formas eram ensinadas a crianças no nível do ensino fundamental. A influência de Itozo no Karatê é Kampla. As formas que ele criou são comuns em quase todos os estilos de Karatê. Seus alunos se tornaram alguns dos mestres de Karatê mais conhecidos, incluindo Jishin Funakoshi, Kyenva Mabuni e Motobu Shoki. Itozo é às vezes chamado de o avô do Karatê moderno. Em 1881, Igao Anakanyo retornou da China após anos de instrução com Ryu Ryu Koi e fundou o que se tornaria Nahati. Um de seus alunos foi o fundador do Goju Ryu. Shoujo Miyagi Shoujo Miyagi ensinou Karatecas tão conhecidos como Seku Iga, que também treinou com Igaona. Meitoku Iagi, Miyazato Eishi e Seikishi Toguchi. E por um tempo muito breve perto do fim de sua vida, Anishi Miyagi, um professor reivindicado por Morio Igaona. Além dos três primeiros estilos de Karatê, uma quarta influência de Okinawa é a de Kanbun Eishi aos 20 anos. Ele foi para Fushou, na província de Fujian, China, para escapar do recrutamento militar japonês. Enquanto estava lá, ele estudou com o Shushiva. Ele era uma figura importante do Nampa Shorinkin chinês naquela época. Mais tarde, ele desenvolveu seu próprio estilo de Karatê Uishihyo baseado no Skata Sanshin, Seizem e Sanseiru que ele havia estudado na China. No fim do século XIX, o Karatê ainda era marcado de modo forte por quem o ensinava. Não havia, posto que houvesse similitudes entre as técnicas, um padrão, o que dificultava sua maior aceitação fora de círculos restritos, porque era praticado e ensinado num rígido esquema de mestre-aluno. Nesse meio tempo, sem ouvidar altercações cínicas, o cenário político mudou porquanto da anexação final de Ryukyu, em 1875, por parte do Japão, fazendo com que o provecto reino se transmutasse na província de Okinawa. Todavia, o que poderia ser o fim tornou-se uma oportunidade, pois terminou com o isolamento da população do arquipélago, incorporados de vez à população niponica. E coube a Anko Itoso, um discípulo de Matsumura e secretário do rei de Okinawa, usar de sua influência para tentar disseminar a arte marcial. O mestre via o ter não somente como arte marcial, mas, principalmente, como uma forma de desenvolver caráter, disciplina e físico das crianças. Ainda assim, o mestre julgava que os métodos utilizados até a época não eram práticos. O T era ensinado basicamente por intermédio do treino repetitivo do skata. Então, Itoso simplificou o treino a unidades fundamentais, os quions, que são as técnicas compreendidas em si mesmas, um soco, uma esquiva, uma base, e, além, compilou a série de katapinam com técnicas mais simples e que passariam a formar o currículo introdutório. A mudança resultou na diminuição, supressão em alguns casos, de táticas de luta, mas reforçou o caráter esportivo, para benefício da saúde, deu-se relevo à postura, mobilidade, flexibilidade, tensão, respiração e relaxamento. Atribui-se ao mestre Itoso os primeiros movimentos no objetivo de promover a mudança de denominação para karatê, mãos vazias, como forma de vencer as barreiras culturais, as resistências para a aceitação, pois como algo com origem chinesa não era visto com bons olhos. Ademais porque havia tensões latentes entre os dois países todavia, documentado é o fato de o mestre Anashiro Shomo, numa publicação intitulada Karatê Kumite, claramente referir-se à sua arte marcial como mãos vazias. Em 1900, aconteceu uma grande emigração à mostra do karatê aos ocidentais, quando o Havaí tinha sido anexado pelos Estados Unidos havia aproximadamente dois anos. O karatê tornou-se esporte oficial em 1902, evento dramático no desenvolvimento do karatê que é o ponto em que se aperfeiçoa a transição de arte marcial para esporte de combate, deixando ser visto apenas como arte marcial. Anko Itoso acreditava na possibilidade de expandir o karatê para o restante do Japão em, no início do século XX, iniciou esforços nesse sentido, porém não obteve grande êxito. Paralelamente, outro mestre de grande influência, Kan Higashona, também promovia mudanças importantes, desenvolvendo um estilo singular que combinava técnicas suaves, defensivas e evasivas. Foi Jishin Funakoshi quem alcançou o sucesso desejado por Itoso, difundindo o karatê como um esporte parte integrante da cultura japonesa. Esses esforços iniciais não podem ser ignorados, pois criaram um ambiente propício para o triunfo de Funakoshi na propagação do karatê pelo arquipélago japonês. O estilo promovido por Funakoshi tem suas raízes no karatê de Itoso, mas com um enfoque mais acentuado no desenvolvimento da personalidade, característica que se manteve nas diferentes linhagens surgidas a partir de então. A divulgação não aconteceu sem resistência. A despeito de vários pedidos para não exibição de vários mestres que não viam com bons olhos o movimento, Funakoshi levou o karatê até o sistema público de ensino, com a ajuda de seu mestre Anko Itoso, em pouco tempo. A arte marcial já fazia parte do currículo escolar como disciplina física esportiva, dando um impulso extraordinário, com o karatê sendo praticado em vários sítios e sendo bastante apreciado e valorizado localmente. Entre 1902 e 1915, Sensei Funakoshi viajou com seus melhores alunos por todo Okinawa realizando demonstrações públicas de karatê e calhou de inspetor de educação do Conselho, Shintaro Gava. Estava particularmente interessado no processo seletivo para ingresso nas Forças Armadas, preocupado em obter um bom grupo, composto por jovens de boa índores, valores e boa compreensão. O Gava ficou impressionado, que escreveu ao continente dando as novas. Sucedeu de o almirante Rokuro e Ashiro assistir a uma daquelas demonstrações, explicadas por Funakoshi, enquanto seus alunos executavam kata, quebravam telhas e faziam outras proezas, que expunham a eficácia do condicionamento físico. O almirante ficou muito impressionado e ordenou que seus homens que iniciassem o treinamento de imediato. Sucedeu também de, em 1912, o comando almirante deve escolher 12 de seus homens para treinar em karatê por uma semana, enquanto estivessem ancorados nas imediações. As novas levadas por esses dois oficiais levaram o karatê a ser mais comentado no Japão. E no desenrolar dos acontecimentos, Calhoudi, em 1921, o então príncipe herdeiro e futuro imperador Hirohito assistir a uma dessas demonstrações, pelo que ficou admirado e pediu a feitura de um evento nacional em Tóquio. Realizado em 1922, o evento foi muito bem-sucedido e ocasionou de o mestre Funakoshi ser coberto de convites para apresentar sua arte. Um desses convites foi feito por Jigoro Kano para ser feito no Instituto Kodoka. Durante o evento, que levantou a plateia, mestre Funakoshi foi convencido a permanecer no Japão e, com a ajuda de Jigoro Kano, de que se tornou amigo íntimo, o karatê foi difundido. O mestre sabia que haveria de surgir enorme oposição, haja vista que naquele período da história das relações entre Japão e China não era dos melhores. Ainda era muito recente a lembrança da Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895 e até o fim da Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Sino-Japonesa, com a rendição do Japão perante os aliados. Ocorreram vários incidentes belicosos. Tais circunstâncias levavam à conclusão de que uma arte marcial de origem chinesa seria certamente repudiada, pelo que a mudança da arte para o karatê dou, caminho das mãos vazias, isto é, com o acréscimo do sufixo dou, como se deu com muitas das artes marciais praticadas no Japão. A partícula dou significa caminho, palavra que é análoga ao familiar conceito de tão. Daí que o karatê deixou de ser encarado apenas em seu aspecto técnico, ou jutsu, para serem realçados o filosófico e o físico educacional. Por outro lado, o karatê beneficiou-se de uma perspectiva que existia, a de que a luta nativa de Okinawa, aí incluso o seu kobudo, manipulação de armas, era simplesmente uma forma de jujutsu ou koryu. Assim se pensava porque tantos vários estilos de jujutsu, Takenoshihyo, Daituhyu etc., japoneses quanto okinawense valiam-se das mesmas formas técnicas, luta desarmada, principalmente, diferenciando-se apenas no foco e no treinamento, ou seja, nada de estranho, se comparado à tradição samurai. Denominava-se o karatê de tejutsu, o que reforçava esse aspecto. Entre mentes, a proposição de mestre Itoso, pela escrita do nome da arte marcial como karatê, foi objeto de debate em 1936, e mestres na época concordaram que seria a melhor escolha, o que refletir a unidade do karatê e sua originalidade. Posto que houvesse sofrido diversas influências de fora do modo como se desenvolveu, um elemento da cultura japonesa, o karatê está imbuído de certos elementos do zingudismo, sendo que sua prática algumas vezes é chamada de zen em movimento. As aulas frequentemente começam e terminam com curtos períodos de meditação também a repetição de movimentos, como a executada no kata, é consistente com a meditação zen pretendendo maximizar o autocontrole, a atenção, a força e velocidade. Mesmo em condições adversas, a influência do zen neste esporte de combate depende muito da interpretação de cada instrutor. Em 1936, Funakoshi mudou os caracteres kanji utilizados para escrever a palavra karatê. O karaktere kara significava china, e o karakteriti significava atman. Para popularizar mais a arte no Japão, ele mudou o caractere kara por outro, que significa vazio. De mãos chinesas, o karatê passou a significar mãos vazias, e como os dois caracteres são lidos exatamente do mesmo jeito, então a pronúncia da palavra continuou a mesma. Em 25 de outubro de 1936, foi realizado em Okinawa um encontro com os mestres mais famosos influentes na tentativa de estruturar o karatê para que ele pudesse se espalhar pelo mundo. Os presentes foram Anshiru Shomo, Kian Shotoku, Motobu Shoki, Shibana Shozin, Kyoda Johatsu, Miyagi Shojun, Guzukuma Shimpa e Narazone Genva e diversas pessoas que representavam a mídia e o governo de Okinawa se reuniram em Nara em Okinawa, no Japão. A reunião contou com a presença de funcionários, jornalistas, representantes da polícia, do departamento de educação, etc. Uma das decisões mais importantes durante a reunião foi chamar a forma de karatê-do e o estabelecimento dos kata básicos do karatê-do. Funakoshi também deu nomes japoneses a muitos dos kata. As cinco formas Pinan ficaram conhecidas como Eyan, as três formas Neyanshi ficaram conhecidas como Tekki, Seizan como Anjitsu, Shin como Gankaku, Wanshu como Enpi e assim por diante. Essas foram principalmente mudanças políticas. Em vez de mudanças no conteúdo das formas, embora Funakoshi tenha introduzido algumas dessas mudanças, ponto devido aos esforços de Funakoshi, o karatê passou a ser ensinado nas universidades de Shoka, Takushoku. Vazeda e faculdade de medicina, ponto a modernização e sistematização do karatê no Japão também incluiu a adoção do uniforme branco, kimono ou karatê-ji, e de faixas coloridas indicadoras do estágio alcançado pelo aluno, ambos criados e popularizados por Jigoro Kano, fundador do judô. Alguns dos treinamentos famosos de karatê em 1937 incluem o treinamento em grupo na primeira escola primária da cidade de Shuri, conduzido pelo instrutor Shin Pan Shiroma, realizado no castelo de Shuri, na província de Okinawa, Japão. Outro exemplo é o treinamento em grupo na segunda escola secundária da prefeitura de Okinawa, sob a orientação do instrutor Juhatsu. Entre mentes, somente durante a década de 1930 foi que a Associação de Artes Marciais do Grande Japão, Dainipon Butokukai, reconheceu oficialmente o karatê como arte marcial niponica e requereu que todas as escolas fizessem registro na entidade, exigindo para esse registro que cada uma delas indicasse os nomes de seus estilos. Em 1939, concluiu-se a construção do dojo e, com 71 anos, Funakoshi abriu sua primeira escola própria de karatê. O prédio foi feito com doações particulares. Uma placa foi pendurada sobre a entrada e dizia Shotokan, ou Escola de Shoto. Shô significa pinheiro, Tô significa ondas e Kã significa edificação. Shoto era o pseudônimo que Funakoshi usava nas suas caligrafias, pois quando ele ia escrevê-la se recolhia em um lugar mais afastado, onde pudesse buscar inspiração, ouvindo apenas o barulho do pinheiro zondulando ao vento. Esse nome, Shotokan Karate Dojo, foi uma homenagem de seus alunos. Uma das vítimas dos ataques aéreos da Segunda Guerra foi o Shotokan Karate Dojo que havia sido construído em 1939. Com a América exercendo pressão em Okinawa, a esposa de Funakoshi finalmente iria deixar a ilha e juntar-se a ele em Kyushu, no sul do Japão. Eles ficaram lá até 1947. Os americanos destruíram tudo o que estava em seu caminho. As ilhas foram bombardeadas do ar, todas as cidades queimadas até o fim, as colinas crivadas de balas pelos cruzadores de guerra. Então, as tropas varreram através da ilha, cercando todo mundo que estivesse vivo. A Era Dourada do Karatê em Okinawa tinha acabado. Todas as artes militares haviam sido banidas rapidamente pelas forças ocupantes americanas. Entretanto, alguns dos alunos de Funakoshi tiveram sucesso em convencer as autoridades que o Karatê era um esporte inofensivo. As autoridades americanas permitiram, apenas pelo fato de naquela época não terem ideia do que fosse o Karatê. Além disso, alguns homens estavam interessados em aprender as artes militares secretas do Japão, então as proibições foram eliminadas completamente em 1948. Em maio de 1949, os alunos de Funakoshi moveram-se para organizar todos os clubes de Karatê universitários e privados numa simples organização e a chamaram de Nyon Karatê Kyokai, Associação Japonesa de Karatê. Eles nomearam Funakoshi seu instrutor-chefe. Em 1955, um dos alunos de Funakoshi conseguiu arranjar um dojo para Nyon Karatê Kyokai construído em Yotsuya, em Tóquio. Depois de criada por discípulos de Funakoshi, a quem aclamaram como líder, em 10 de abril de 1957, a JKA ganhou a condição de entidade oficial, mas, cerca de duas semanas depois, o grande mestre faleceu com a idade de 89. Jishin Funakoshi, o pai do Karatê moderno, faleceu no dia 26 de abril de 1957. Pouco antes disso, disse, acho que começo a entender o que é um verdadeiro soco, verdadeiro local onde sensei Jishin Funakoshi descansa está localizado a cerca de 40 quilômetros do Templo de Ngakugi, no pequeno cemitério do Templo de Zinshoji, perto da estação ferroviária de Kakio, na cidade de Kawasaki, Kanagawa. Seu funeral foi realizado em 10 de maio. Foi construído um monumento em sua memória no Templo de Ngakugi em Inquita Kamakura onde estão as palavras Karatê me senti nashi No Karatê não existe atitude ofensiva. A famosa expressão do mestre Jishin Funakoshi define claramente o propósito anti-violência. Jishin Funakoshi falava se o adversário é inferior a ti, então por que brigar? Se o adversário é superior a ti, então por que brigar? Se o adversário é igual a ti, compreenderá o que tu compreendes, então não haverá luta. Honra não é orgulho, é consciência real do que se possui. Um monumento foi erguido em sua memória do lado de fora do Santuário Gokoku, em Naha, em 2007, pela Sociedade de Apreciação de Okinawa Funakoshi Jishin. Em 19 de junho de 1999, depois de muitos anos e muitos episódios marcados pela discórdia, na centésima nona sessão do Comitê Olímpico Internacional, COI, confirmou-se o reconhecimento da Federação Mundial de Karatê, World Karatê Federation, WKF, em inglês, como ente governativo do Karatê Mundial, o que significava também reconhecimento do esporte como esporte candidato a figurar nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, como esporte de demonstração, cuja confirmação dar-se ia na centésima décima primeira sessão do Comitê. Para o ano seguinte, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional, COI aprovou o Karatê como modalidade olímpica para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A despeito do que preconizavam os grandes mestres, odiarnamente, há na seara do Karatê um grande número de divisões, sendo as mais conhecidas os estilos, e reconhecidos pela Federação Mundial de Karatê, Shitu Ryu, Shotokan, Gojuhyu e Vado Ryu. Todos eles criados na primeira metade do século XX. Reconhecidos pela Vuk, há os estilos Shoren Ryu, Weshihyu, Kyokushin e Budokan, além dos reconhecidos pela WKF.A, contudo, muitos outros estilos, com maior ou menor renome, como Shindoshinen Ryu, Seivakai, Shudokan, Tonon Ryu, Shitu Ryu, Kenyu Ryu, Isshin Ryu Kudu etc. O Karatê é um esporte de combate que se subdivide em diversos estilos, o Shoren Ryu sendo um dos mais antigos entre eles. Cada estilo, identificado geralmente pela partícula Ryu, Ry, fluxo, é uma forma distinta de se praticar uma determinada arte marcial. Nesse sentido, membros de estilos diferentes terão nomes diferentes para golpes semelhantes, catequion próprios, diferentes progressões de faixa, ou nível, e até mesmo metodologias de ensino variadas. O que une os diferentes estilos é a consciência de que são como galhos de uma mesma árvore, no caso a arte marcial em questão. As escolas, cã edifício, casa, por sua vez, são visões particulares de um determinado estilo. Muitas vezes elas se originam como tributos a mestres muito graduados, e algumas vezes, acabam se transformando em estilos propriamente ditos, como foi o caso do estilo Xotokan, que deve ser mais corretamente chamado de Xotokan-Rio. Uma vez que Xotokan seria a escola de Xoto e Xotokan-Rio seria o estilo da escola de Xoto. Uma na escola, nesta Sércia, não é, portanto, um local de aprendizado de técnica, mas um conjunto de ideias dentro de um estilo. Outra subdivisão pode se dar com o surgimento de uma linhagem, marcada com a adição do sufixo à facção, escola, seita, que, semelhante às escolas, imprimem uma visão particular de um estilo ou de uma escola. Nessa leva, existem as linhagens, por exemplo, Hayashi-A, Motobu-A e Inou-Ya, do estilo Shitu-Rio, Goju-Kai e Seigoka, do estilo Goju-Rio, ou Shobayashi-Rio, Matsubayashi-Rio e Kobayashi-Rio, do estilo Shorin-Rio. Nota-se, portanto, que não existe um padrão ou uma norma para definir os nomes dos estilos e suas respectivas ramificações. E divergências de entendimento são naturalmente esperadas, pelo que variações de uma mesma forma não seria algo insólito e nem as pessoas terem por desiderato trilhar caminhos distintos, porém dever-se-ia restar côncio da origem comum.